O gado corre apavorado para escapar do fogo numa fazenda em Rio Verde. Há seis dias o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros está em chamas. Apesar do esforço de bombeiros, brigadas anti-incêndios e até aviões com água, o fogo já queimou o equivalente a 11 mil campos de futebol. Só no fim de semana o estado teve quase 400 focos de incêndios em todas as regiões. No mais grave, uma mulher morreu e outras duas pessoas ficaram feridas em Portelândia, sudoeste do estado. Goiânia teve pelo menos 20 queimadas no sábado e domingo. Um dos piores no bairro Capoava. O morador mostrou a dimensão do incêndio. Tem muita vaca do lado de lá, não sei se tem para onde elas correram. O centro de treinamento do Goiás no Parque Anhanguera também queimou no fim de semana. O Parque Altamiro de Moura Pacheco queimou quase todo há alguns dias. A reserva da Serra das Areias em Aparecida também pegou fogo. São muitas explicações, é um complexo de coisas acontecendo. No coração de tudo está o aquecimento global, as condições de umidade muito baixas, que tudo fica muito seco e tudo fica muito combustível. Goiás já teve este ano 8.623 queimadas. O número é quatro vezes maior do que todo o ano passado. Em 2023 foram pouco mais de 2 mil incêndios e já não era um número muito bom. O prejuízo ambiental é tremendo porque a gente não consegue recuperar essas áreas, elas não se recuperam sozinhas, a gente vai precisar fazer um processo, você imagina, para essas árvores crescerem demora 10, 20, 30 anos. Além de mortes, danos ao meio ambiente, prejuízo à saúde das pessoas, as queimadas causam um grande impacto na economia do país e ainda enchem as rodovias de perigo. Esta cena impressionante é na BR-153, perto de Uruaçu. A imensa cortina de fumaça tomou conta da rodovia. O trânsito precisou ser interrompido. Rodovias estaduais sofrem o mesmo drama. Se o cidadão deparar com fumaça na rodovia, ele deve fechar os vidros, ligar a ventilação interna do veículo, reduzir a velocidade e nunca parar na pista. As queimadas produzem cenas pavorosas e resultados destruidores. Mas até o desastre pode criar alguma beleza. Como este flagrante em Pirinópolis, o fogo torrou o cenário, mas rendeu uma foto bonita. Sinistra, mas bonita.